É isso daí devotos, estamos ao vivo aqui para falar de galo com você, deixa o like, se inscreva, não esqueça irmãozinho, ative o sininho de notificação, lembrando que este vídeo é o oferecimento da Golcase, afinal de contas com a Golcase você compra uma capinha personalizada para o seu celular com o seu nome e o número que você escolher, detalhe importante, você comprando com esse cupom que aparece aqui agora na tela, você consegue colocar frete grátis, desconto na capinha e se comprar duas leva mais duas, é só aqui a capinha de muita qualidade, não perde tempo Golcase e hoje tem Lobo da Bet, afinal de contas na tarde eu vou dar a dica para você do Lobo, da última vez o Lobo acertou literalmente tudo no jogo do Fluminense, quem apostou com o Lobo faturou legal, não perde tempo não, Lobo da Bet, recomendo você demais a Autotruck, afinal de contas é a melhor proteção veicular do Brasil, não perde tempo não, faça agora a proteção veicular ganhando uma camisa oficial do galo, atendimento humanizado, atendemos no Brasil inteiro, rap, mas eu estou morando aqui em Uberlândia, vocês atendem aqui sim, a gente faz a verificação do seu carro online, rap, vocês atendem aqui em Goiânia sim, nós atendemos em Goiânia e atendemos para fazer o seu seguro, então não perde tempo não, Autotruck, e hoje é dia de comprar na loja do Galo, afinal de contas a camisa da coleção 2022 está saindo a R$199,90 cada, então não perde tempo não, camisa 1 ou 2 ou a 3 por R$199 cada, vá agora e compre a sua camisa, e Loto Minas, a Loteria Mineira está ao seu dispor, faça sua fézinha agora, afinal de contas, bônus dobrado, é, hoje na transmissão vai ter bônus de R$500,00, e Arena MRV, pois se o Galo é sua vida, Arena MRV é sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcela-se de até 12 vezes e pagando no Pix à Vista tem desconto, bom, vamos começar falando de Galo versus Fortaleza, Fortaleza versus o Galo, um jogo importante para as pretensões atleticanas, afinal de contas, o time do Fortaleza é um time muito bom, tem que ser muito respeitado, primeira coisa que eu conto para vocês é que o estádio vai estar lotado, tá, segunda informação que chega é o seguinte, ó, 25 mil torcedores já confirmaram presença, e parece que eles vão chegar, eles estão fazendo uma medição lá, que eles vão chegar em 35 mil torcedores, né, vai ter um empurro, a Fortaleza costuma fazer uma festa excelente à torcida, Gramado parece que está tapete, está lisinho, está no jeito que tem que ser, meu amigo, vai ser brincadeira não, partida dificílima, mas o Fortaleza tem um desfalque, está para enfrentar o Galo, é o zagueiro Brits, que terá que cumprir suspensa automática, e vem o Benevenuto, que é um bom zagueiro também, tá, de resto, está todo mundo do Fortaleza aí, e dizem que o time do Fortaleza será João Ricardo, vocês conhecem bem, Ex-América, Tinga, Titi e Benevenuto, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Caleb ou Iago Pikachu, Thiago Galhardo e Lucero, lembrando que o time do Fortaleza aí vem de bons resultados, acabou de vencer o Cruzeiro, bom, bora falar do Galo? Bora falar do Galo. Bom, senhoras e senhores, daqui a pouquinho na minha live de meio dia e meia, eu vou falar mais de Galo para vocês, mas nesse momento, vamos falar sobre a escalação do Galo e quem deve jogar, e bom, para isso, nós temos o nosso famoso campinho, que já está na tela para vocês, e eu, olha, eu acho que os jogadores do Galo estão bem descansados, mas existem alguns nomes que dá para você poupar em caso de necessidade, mas, na minha opinião, é apenas um nome. Eu jogaria de Everson no gol, no gol, Matheus Mendes seria o goleiro de reserva, Arana, sem problema nenhum, escalaria o Arana, precisa de ritmo, precisa jogar, né? Aqui, entre Sarave e Mariano, eu vou de Sarave porque o Mariano, eu acho que ele não aguenta duas partidas seguidas e eu acho que ele precisa descansar. Na zaga não tem erro, é feijão sem bicho, é o Gemerson e o nosso querido Bruno Fux, que jogou um bolão no último jogo. Bataglia correspondendo ao meio campo. Eu iria de Rubens aqui, uma oportunidade para o nosso querido Rubens Zaratio. E aí, meu amigo, no ataque é Pavô na direita, tá certo? Na esquerda, nós teremos o nosso Paulinho, né? E, por fim, o nosso Hulk. E nós teremos o seguinte banco de reserva. Matheus Mendes como goleiro, Dodô na lateral esquerda, Mariano na lateral direita, Réver e Igor Rabelo na zaga. Otávio como volante, Johan no meio, Igor Gomes no meio, Edenilson no meio e Patrick também, que você sabe que você pode levar 12, né? Vargas e Kardec. Esse seria o reserva e esses seriam os titulares. Não sei se você concorda, se você gosta da escalação que eu coloquei, gostaria de saber da sua opinião. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação enquanto eu parto agora para o próximo tema do nosso vídeo. Bora lá! Senhoras e senhores, vem conversando com vocês há algum tempo sobre um possível chapéu do Atlético no Corinthians? Vai acontecer isso? Bom, senhoras e senhores, vocês estão me questionando muito sobre Matias Rojas. Por quê? Vamos explicar para o torcedor e dar contexto. Torcedor atleticano acredita que diante do Corinthians está com transfer ban que Matias Rojas não jogaria por lá, né? Eu venho falando nas minhas lives, mas não em vídeo, mas nas lives, né? Mas eu corto, então muitas vezes você não vai ver que essa chance não existe. Primeiro que quando o Galo sondou o Matias Rojas, não gostou dos valores e viu que viraria um leilão e que Botafogo e Corinthians estavam dispostos a pagar o inreal. Ele vai ganhar por lá por volta de um milhão de reais. Ah, vai pulando ganho, ciclando banho. Não pode ficar errando para sempre, né? E aí, rapaz, o Corinthians nesse momento, tem alguém mandando mensagem que sem parar, rapaz, que que é isso? Deixa eu silenciar aqui que... senão eu não vou conseguir fazer o vídeo para vocês. Bom, dito isso, o Corinthians acaba de vender um atacante para um time russo e esse dinheiro vai todo para quê? Para pagar a dívida para tirar o transfer banho. Eu avisei aos senhores, gente, que o Corinthians iria pagar, que chapéu era difícil no time do Corinthians, que o chapéu não deveria acontecer, né? Mas vocês estavam achando, vocês estavam querendo e tá aí, ó, inclusive uma matéria do GE, ó, 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 quitar dívidas e comprar rojas. O que o Corinthians vai fazer com o dinheiro da venda de mantuando? Tá aí, né? Então o Paraguai terá 80% de jeitos econômicos adquiridos pelo Corinthians, eu vejo os valores e tal, papapá. Então assim, os caras vão lá vender o jogador, né? Essa situação é para pagar essas dívidas, né? Os russo estão lá comprando, enfim. Então esqueça esse chapéu, chapéu impossível. Bora para o próximo tema. Gente, quero falar sobre uma notícia que eu dei aqui para vocês também, em primeira mão, e que o Nicola confirma, e essa notícia é uma notícia muito importante, muito legal. Trata-se do salário do Filipão. Eu contei para vocês em vídeo que há diferença em algumas lives também, e postei lá no Twitter, quem quiser acompanha meu Twitter, que eu sempre estou postando notícias, informações lá do Galasminha, dos outros, enfim, mas quando é dos outros, está lá com crédito, eu posso ter certeza. E aí o que que acontece? Eu informei aqui para vocês que a comissão técnica do CUDE ganhava mais de um milhão e seiscentos mil reais, quase beirando um milhão e setecentos. Era algo entre um milhão e quinhentos e um milhão e setecentos. E o Filipão e seu auxiliar viriam ganhando pelo menos quase metade disso, não seria metade, né? Mas quase metade disso. E agora as informações chegam, né? Que o Filipão está vindo para o Atlético para ganhar menos de seiscentos, menos de oitocentos mil, né? Com o seu preparador físico chegaria a, com o seu auxiliar chegaria a novecentos mil, novecentos e cinquenta. Gente, parem para pensar. Se a gente colocar aqui a um milhão e seiscentos, olha para vocês verem, nós estamos fazendo uma economia de seiscentos mil mensais, tá certo? Se você calcular que desses seiscentos mil, você tinha doze meses do ano que vem, mais junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos tirar um mês, seis meses, com mais doze, dezoito. Então você vai pegar seiscentos mil vezes dezoito. Nós fizemos uma economia de dez milhões e oitocentos mil. Isso em euro, o euro está cinco pontos e cinquenta, nós estamos falando de uma economia de dois milhões de euros, quase um milhão novecentos e sessenta e três. Então assim, é sensacional, uma economia importantíssima para o Atlético, que tem uma comissão fixa permanente, que já gasta dinheiro com isso e que agora vai ter a tranquilidade de trabalhar com quem quer trabalhar, com quem acho que deva trabalhar. Bom, não sei a sua opinião, gostaria que você deixasse o like, se inscrevesse enquanto eu parto para o próximo tema, vem comigo. Bom, agora eu quero falar sobre uma promessa que o Filipão fez a torcida atleticana, né? E vou soltar o vídeo aqui, mas antes de soltar esse vídeo, quero falar com você, bela, né? Da Azulutrade, afinal de contas, é a melhor plataforma de investimento do mercado, não tem nada parecido com a Azulutrade, o link está na descrição do vídeo. Gente, Azulutrade é fantástica porque, primeiro, tem a melhor plataforma de análise do mercado, avalizada em grandes bancos. Você consegue analisar aqueles traders grandes que trabalham com a carteira aberta e ver exatamente onde ele erra, onde ele acerta, onde ele ganha mais dinheiro, onde ele perde mais dinheiro. E se você não quiser trabalhar igual assim como eu, eu fiz um investimentozinho pequeno, cadastro gratuito na Azulutrade, tem a taxa de corretagem, mas é barata. E aí o cadastro gratuito, o que que eu fiz? Copiei a minha carteira para seguir a de outro trader grande. E aí ela está começando a dar um resultado bem legal. O que que eu fiz? Coloquei copia e cola. Ou seja, tudo que esse cara vende e compra, eu também vendo e compro, claro que proporcional ao dinheiro que eu pus lá. Vale muito a pena, o link está na descrição. Azulutrade, mercado para você fazer dinheiro para você. Bom, vamos falar agora sobre essa questão e olha o vídeo do Filipão, saca só. As pessoas que conversaram comigo, como vocês estão vendo aqui, tem o Rodrigo, que é meu companheiro desde os tempos de Grêmio, desde os tempos de Dr. Fabio Koff, quando ele começou na carreira lá dentro do Grêmio e eu estava presente. E pelas atitudes que eu rodei com as pessoas que conversaram comigo, como vocês estão vendo aqui, tem o Rodrigo, que é meu companheiro desde os tempos de Grêmio, desde os tempos de Dr. Fabio Koff, quando ele começou na carreira lá dentro do Grêmio e eu estava presente. E pelas atitudes que o Rodrigo teve ao me convencer novamente a voltar, porque dentro da ideia que eu tinha de trabalho, me senti um pouco deslocado, já havia sido lançado o Paulo e com extremo sucesso. O Paulo tinha 73% de aproveitamento, não precisava de um suporte maior. E acho que, então, é uma situação que eu fiquei interessado por aquilo que me foi considerado como um pequeno projeto de parte do Atlético, de parte do Brasil, para que eu voltasse à beira do campo. E eu queria voltar também. Tinha recebido oportunidades de fora do Brasil, algumas, e aquele momento foi um momento de decisão e confiei naquilo tudo que eu ouvi, naquilo tudo que eu sabia do Atlético. O Atlético tem uma coisa, gente, o Galo pode ficar tranquilo. Tem um grupo de trabalho e uma equipe que vão brigar pelo título, sim. Essa equipe, que eu vou trabalhar muito bem, é uma equipe que vai estar na ponta nas competições. Temos que fazer ainda um gol, e é normal, e a gente sempre vai fazer. E eu acho que isso foi o impactante para que eu voltasse à beira do campo. E estou satisfeito, feliz da vida, muito contente com a decisão que tomei. Bom, está aí, né, a informação e a promessa, né, que nós vamos disputar título, que nós vamos estar nas cabeças. E eu confio em você, Filipe, boa sorte, meu velho. Eu acredito demais no seu trabalho. Eu acho que a diretoria acertou em cheio de te trazer. Bora para o próximo tema? Gente, vamos falar do Zaratio, né? Informação que chega lá da Argentina, é que o Porto estaria interessado já nesta janela na contratação. E aqui, ó, matéria, por exemplo, desse site aqui, ó. Racing espera por uma venda, né? Racing de alma, né? Outro site, e é do Zaratio, ó, fotinho do Zaratio com o Hulk aqui, né? Outro site que indica também isso, é um Instagram grande do é o primeiro grande, é, Porto está a ponto de perder o Otávio pensando em Matias Zaratio, né? E aí, falando que o Racing tem 50%, né? Bom, senhoras e senhores, a informação que chega de dentro do Atlético a mim é que não existe nenhuma proposta oficial pelo Zaratio. E o Atlético não acredita, neste momento, que receberá uma gorda proposta. Pelo menos uma pessoa me falou, ó, sondagens não são tão grandes. Se vier, vai ser uma surpresa que... Não uma surpresa à proposta, mas a surpresa chegar a uma grande proposta. Mas tomara que aconteça, tomara que chegue. Mas no momento, neste exato momento, não há nenhuma proposta oficial de nenhum time pelo nosso querido e amado Zaratio. Bom, vamos na bomba do Rodrigo Caetano. Senhoras e senhores, última notícia da nossa live aos 13 minutos redondo. Adoro com isso, porque 13 é galo. Senhoras e senhores, é o seguinte. É... Veio contando pra vocês que o Atlético é um atacante já há bastante tempo, era um pedido do Cudê, e agora também um pedido do Filipão, né? E ontem o Henrique Musi confirmou a minha notícia e disse que o Rodrigo Caetano já está no mercado atrás de atacante. Então, senhoras e senhores, podem esperar que atacante vai chegar. É volante, é atacante lateral direito. Nós devemos ter esses três reforços no Atlético. Lateral direito, meio campo volante, e eu tinha informação que era mais um meia e atacante. Mas eu não acredito que o Galo vai conseguir trazer quatro reforços nessa janela. Seria espetacular, mas eu não acredito. Mas pelo menos três vão vir e chegar no Atlético. E é importante demais essa informação do Henrique Musi, que mais uma vez confirma a informação que eu venho passando pra vocês. E isso mostra que o Atlético, sim, está preocupado em se reforçar, principalmente com a chegada do Filipão. O Filipão não vai ser o treinador que vai ficar aqui batendo na cara de ninguém, exigindo reforços, xingando o tempo todo. Mas ele fez alguns pedidos, ele tem alguns entendimentos, e também ao longo desse final de mês de junho vai ficar muito claro ao torcedor atleticano que, e isso que é importante dizer, vai ficar muito claro o que o Filipão quer. E aí, meu amigo, vocês vão ver que vai aumentar. Mas lateral direito era o entendimento do Atlético. O Filipão não pediu. Meias ele pediu, e atacante também. É esperar pra ver a cena dos próximos capítulos. O meu muito obrigado por estar aqui comigo. Deixa o like, se inscreva. Tamo junto! E eu volto aí de tarde pra mais conteúdo depois da transmissão. Valeu!